Escritor, abolicionista e diplomata, Joaquim Nabuco foi um dos nomes mais importantes de processo de abolição no Brasil, embora ele tenha vindo de uma família que era dona de escravos e também da sua proximidade com a monarquia. Ele foi também um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e é o tema do episódio de hoje. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz, e também faleceu por ter pescoço, fui infeliz, autor da guinotina de Paris. Joaquim Nabuco nasceu em 19 de agosto de 1849. Filho de um senador do Partido Liberal, ele conviveu desde cedo com uns escravos dentro da sua casa. Aos 20 anos, quando ainda cursava direito, ele pegou um caso para defender um negro que era acusado de assassinato. A partir daí, ele começa a se envolver na causa abolicionista. Ele começa a escrever artigos para diversos jornais e decide entrar para a política. Na política, ele tem como principal bandeira a abolição total dos escravos e sem pagar indenização aos donos dos escravos. Isso assim, na época, o Brasil não se discutia se os escravos precisariam de alguma quantia para pagar por todos os serviços forçados ao longo de tantos anos. O que se discutia naquela época no Brasil era se os donos dos escravos mereciam receber algum dinheiro por indenização, já que perderiam sua mão de obra escrava. Para aumentar a força de sua campanha, Nabucco cria uma sociedade anti-escravidão brasileira, ele cria o jornal O Abolicionista e ele começa a viajar para o exterior buscando apoio. Principalmente porque, desde aquela época, a Inglaterra já era uma forte oposição à escravidão. Afinal, ela já tinha passado pela Revolução Industrial, as indústrias de Sábado desenvolveram e ela precisava de gente que consumisse. E uma pessoa que não recebe, não compra mercadorias. Por isso, a Inglaterra já pressionava o Brasil para acabar com a escravidão. Através do seu jornal, Joaquim Nabucco também começa a divulgar ideias de reforma agrária que daria terra para todas as pessoas, incluindo os escravos que fossem libertos. Enquanto lutava pela abolição, Joaquim Nabucco também defendia a monarquia. Isso porque ele acreditava que só com a monarquia forte que o Brasil ia se manter unido. E usava como exemplo a América Espanhola, que acabou dividida em diversas repúblicas. Em 1885, ele chega a propor uma monarquia federativa, que descentralizava o poder e dava mais autonomia às províncias. Só que quatro anos depois, vem o golpe da república e Joaquim Nabucco, então, desiste da carreira política. Ele passa, então, a se dedicar à sua vida de escritor, com destaque para a obra Um Estadista do Império. Em 1905, ele assume como embaixador em Washington. Parece que devido à sua experiência fritando hambúrguer, ele também foi uma matinha que o papai dele arrumou para ele. Não, não, não. Pera aí. Me confundi. Na verdade, Joaquim Nabucco vira embaixador devido à sua experiência mesmo. Ele já tinha feito serviço diplomático nos Estados Unidos e na Inglaterra. Exatamente em Washington, que ele morre em 1910, aos 61 anos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam e continuem acompanhando, que tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!